Querendo saber o que vai ser hoje, né? O que você vai aprender hoje? Vai aprender a fazer um barrado lindo! Vai aprender o que é colocar um barrado no pano de prato, o que é um papel termocolante, como adesivar, como fazer esse trabalho, como colocar um bordado em inglês e enfeite. É isso que você vai aprender hoje. Quer aprender a colocar esse barrado? Quer? Mais adesivar? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Muito boa noite pra quem é da noite! A Temi, Góldia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo! Perfeito! Vamos fazer esse pano de prato aqui? Que eu vou fazer um pano de prato com o Papai Noel, ó! Já cortei todas as peças, fiz aqui meu molde, ó! Coloquei tudo com papel termocolante, por quê, gente? Porque o papel termocolante fica fácil de você colar e tirar, tá? Fica mais fácil de você manusear o papel. Então, ó, já cortei tudo, todas as minhas peças, que vocês vão ver eu colocar peça por peça, tá? Aqui em cima, eu já tô fazendo aqui, ó, essa faixa ela tem doze pela largura do pano de prato, só que eu corto um pouco maior, essa faixa já estava cortada desse tamanho, então poderia ter cortado um pouco menor, tá? Porque eu vou ter que acertar aqui, tá? Muita coisa pra botar pra dentro quando a gente for fazer a dobra aqui. Alfinetei, vou passar um pezinho de máquina aqui embaixo e aqui em cima, por quê? Porque eu vou colocar aqui embaixo esse bordado inglês e aqui em cima eu vou colocar essa fitinha. Então, gente, isso é na teoria, tá? Na prática eu não sei não. Vocês sabem que eu começo com A e termino com Z. Vou passar um pezinho de máquina aqui e um pezinho de máquina aqui pra ele ficar bem esticadinho e bacana aqui dentro, tá bom? Passe sempre o seu tecido, gente, não coloque aqui um tecido amarrotado, tá? E quando for trabalhar com pano de prato, esse pano de prato ele já foi comprado assim. Ele é chamado pano de prato pé de galinha. Ele já vem com a barra, você não tem que fazer barra. Tem panos de prato, gente, que você compra metro em loja de artesanato. Só que aí você tem que fazer a lateral dele, tem que fazer a bainha de cima, tá? Esse aqui não precisa. Eu não sei o que que sai mais em conta. Esse aqui saiu por R$2,75 cada pano de prato desse. Eu comprei R$50, tá bom? Aqui, como vai ter um acabamento em cima e um acabamento embaixo, então eu não vou fazer de forma que isso aqui tenha que virar pra ficar uma borda bonita aqui. Eu vou colocar assim, ó, lado direito com o lado do avesso pra baixo. Vou alfineteir tudo, vou passar uma costura aqui em cima e uma costura aqui. Pronto. Meu fundo está pronto. Aí vou trabalhar em cima desse fundo. Tá bom? Aqui, turma, vamos passar aqui, ó. Uma costura aqui, ponto reto, linha branca embaixo, gente. e aí e aí e aí Passei embaixo Agora, passar em cima Não precisa ser um pé de máquina, tá gente? Aqui em cima não Mas se vocês quiserem passar, não tem problema Gente, você só guia o tecido Você não empurra nada Pronto Agora, o que a gente vai fazer? Vou colocar essa parte aqui Que eu falei pra vocês que é colocar esse fio aqui em cima Por isso que eu falei que não precisava um pé de máquina aqui Depende do que você vai colocar aqui Então vamos passar aqui uma costura Sempre sobrando, gente Nunca coloque nada certinho Sempre sobrando Aqui tá sobrando muita coisa Vou cortar aqui um pedaço Apenas pra não ficar me atrapalhando Vou passar aqui Agora aqui Tá? Pra depois fazer a montagem Passei aqui em cima Agora eu vou colocar aqui Gente, eu cortei um pedaço do bordado Porque eu achei que ele tava muito alto E eu volto aqui pra colocar aqui embaixo Se vocês quiserem cortar, vocês cortem Se não quiser cortar, não cortem Isso tudo é com vocês, tá bom? Aí vai de cada um Ó Coloquei aqui, ó Na placa Agora vou colocar aqui E alfinetar Eu preciso alfinetar aqui Pra isso aqui não correr Ó E passar uma costura Aqui em cima Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho, tá? Se vocês não tocar o sininho Vocês não vão saber O que que eu posto Nem quando eu posto Tá bom? Quem quiser entrar no meu grupo De WhatsApp Entra em contato comigo Que eu coloco No meu grupo de WhatsApp Tá bom? Lá vocês vão conhecer Outras pessoas Tá? Fazer amizade E trocar ideias Tá bom? Aí, agora passar Ó Aqui em cima, gente Passei linha Da cor do que eu tô costurando E embaixo sempre branca Tá bom? Embaixo aqui, ó Sempre linha branca Então, aqui eu vou passar aqui, ó Aqui não vai ter problema Com a linha que eu vou colocar Aqui em cima Porque aqui em cima Vai vir O passa-fita Mas aqui eu vou ter Que botar branco Tá bom? Então, é melhor Trocar logo a linha De cima pra branca Pronto Pronto Passei Agora eu vou colocar O passa-fita Cuidado com esses Passa-fita, gente Que tem Lado, tá? Pra você não colocar De cabeça pra baixo Colocar uma fita Vermelha Gente, sempre que você For mexer com fita Queima a ponta da fita Pra ela não Desfiar Deixa eu ver se eu tenho Uma mais grossa Se tá muito fina Pronto Coloquei Prendi o de baixo Tá? Agora vou prender O passa-fita Troquei a fita Botei uma fitinha Mais grossa Que é que ela Tava muito fina Vou fazer a mesma coisa, gente Vou passar uma costura Aqui em cima E outra aqui embaixo Tá? Pra ficar bem firme E depois eu vou Pra adesivação Do Papai Noel Gente, quem quiser Esse Molde que eu fiz Entra em contato Pelo meu zap Tá? Tá aí embaixo O meu telefone Só entrei em contato Pelo zap Já é? Aí, ó Vai ficar com essa barra aqui, ó Por isso que não precisava Tá vendo? Fazia nada aqui, gente Ó É isso aí Passar uma costura Então aqui em cima E aqui embaixo Bem, então Já fiz aqui, ó Preguei Tá pregadinho Terminado aqui Agora vamos aqui Ao Papai Noel Como eu falei pra vocês Isso aqui é papel Termocolante Então Nós podemos Tirar e colocar Várias vezes Um cortezinho Ó Pra poder puxarmos O papel E ficar só na cola Fiz uma marcação Fiz uma marcação, gente Ó Ó Deixa eu ver aqui Qual é a parte de cima É Essa aqui é a parte de cima Ó Essa parte aqui Vem embaixo Então só pra gente ter assim Tá vendo? Tá vendo? Tem que vir mais pra baixo Por isso que eu falo pra vocês Ó Papel termocolante É ótimo Ó Aqui ó Que é esse aqui, ó Gente, não vou colocar Aquele meu pontinho de zigue-zague Não Vou fazer Com o ponto caseado Que tem a minha máquina Quem quiser Pode casear a mão Ou colocar qualquer Outro ponto Tá bom? Depois daqui Ó Vai vir aqui Ó Nós vamos ter que levantar aqui Ó Pra colocar Esse aqui Ó Embaixo Tá vendo? Porque que a gente Primeiro tem que Ver tudo direitinho Pra depois fazer Ó E por último Aqui ó Vai ser o gorro Já vi que não tem jeito Tem que montar tudo Pra depois Passar Passar a linha Ter um em cima do outro Ó O gorro aqui Embaixo Aqui ó Não tirei o papel Desse aqui Gente Aqui Tô querendo Colocar esse aqui Sem adesivar Então já sabe Se quiser A molde Desse ou de qualquer Outro Trabalho meu É só É só Passar o zap Pra mim Ó Esse bege Como ele É clarinho Eu vou ter que Colocar por cima Ó Porque senão Vai aparecer as bolinhas No bege Nariz Agora o gorrinho O gorrinho Você pode colocar Por cima Não dá Tem que ser por baixo Mesmo Ali Aí Aí Nosso papai noel Gente O que vocês Estão achando Tá vendo Como é que ele Tá tomando forma Aqui Aqui são dois olhinhos Uma sobrancelha Meu papai não tem Óculos não Gente Bom velhinho Deixou óculos Em casa Aqui vão as mãozinhas Mas eu vou colocar As mãozinhas No final Tá Porque não tem Necessidade de ir agora E aqui em cima É o pompom Do papai noel Olha Esse também aqui É por último Então vamos ver aqui Aqui eu vou fazer De branco Aqui branco Aqui bege Não sei Ou tudo bege Ou faço tudo Isso aqui bege Do rostinho dele Não sei gente Mas vou decidir O que vocês Estão achando Tá bonito Meu papai noel Tá diferentão Aí Vamos agora Fazer os pontinhos De decoração Bem turma Coloquei o pontinho De caseado Ó Fiz o branco Tá Agora eu vou fazer Aqui o bege Que é esse Narizinho dele aqui Eu vou fazer o bege Vou fazer o vermelho Aqui Só que aqui eu vou fazer Como eu não tinha Colocado a mãozinha E eu estou com a linha branca Na máquina Então eu vou colocar A mãozinha Agora E O gorrinho Eu não vou poder colocar Tem que colocar depois Vou colocar a mãozinha Vamos lá Ó Mãozinha Pra cá E uma mãozinha Pra cá Aqui gente Vocês veem Qual a melhor forma De vocês colocarem Tá Então eu vou passar Aqui Aí vou passar o bege Aqui ó No narizinho dele E vou passar o vermelho Aqui Eu não vou colocar aqui Gente Porque eu vou precisar Ir até o final Aqui pra depois Fazer esse acabamento Tá Vamos lá então Coloquei tudo Tá vendo Aqui do lado Você vai soltar A costura Que a gente vê Até o final Então você vai soltar A costura E vai colocar Tudo pra dentro Do jeito que eu fiz aqui Solta a costura Daqui Um pedaço Daqui E coloca tudo Pra dentro Agora nós vamos Passar uma costura Aqui Bem na beirada Tanto de um lado Quanto do outro Aqui em cima Gente Eu vou fazer Uma dobra E vou passar Um zigue-zague Com linha branca Aqui Pra me certificar Que essa parte Aqui Não irá desfiar Tá bom Fazendo isso Estaremos Prontinho Para o nosso Natal Com o nosso Papai Noel Tá bom Então segura aí Que eu já volto Virei Acabei Mais um passo Só me passo Pra você Aí do outro lado Da telinha Acompanhou Esse passo a passo Não foi? Desse barrado De pano de prato Comemorando o que? Ó Comemorando o que? Ó Natal Natal Dois De luz Não sei a linha Não sei a letra Não, gente Natal Da estrela Guia Natal Do venido Jesus É isso aí, gente Falta dois meses Só para o Natal E vamos fazendo coisas Para vocês presentearem Para vocês darem de presente A quem vocês são Isso Então eu vou aproveitar agora E mandar um beijinho Também para quem gosta de mim Esse carinho Então vamos lá Ó Ana Paula De Volta Redonda A Tereza De Caçapava Vale do Paraíba É Olha o que mais A Edna Do Rio de Janeiro Não disse da onde, né Edna? A Maria Alice De Campo Grande Rio de Janeiro A Terezinha De Tupi Distrito De Piracicaba São Paulo Gente É muita gente Mas eu vou mandando os beijinhos Continua colocando aí embaixo Que eu vou continuar Mandando os beijinhos Para vocês Tá bom? Então vamos lá Gente Quem quiser meus moldes Já sabe Acessa meu telefone Aqui embaixo Que vocês falam diretamente Comigo Não é com ninguém É comigo, gente Não tenho assessoria, não Sou eu Sou eu E sou eu Quem quiser adquirir meus trabalhos Também pode acessar aí embaixo Que eu passo para vocês valores Tudo bonitinho Quem quiser adquirir meus trabalhos E quem quiser a minha calculadora Fácil de artesanato Também coloca aí embaixo Vai direto no link Que está aí Para vocês conseguirem Pensificar Todo o trabalho de vocês E não esquece de me seguir Lá no Instagram Lá no Instagram Arroba Porque eu estou Porque eu estou de microfone Então eu só posso me afastar um pouquinho Então eu vou mostrar para vocês Como é que ficou meu Papai Noel Olha meu papai Noel Olha meu papai Noel Olha meu papai Noel Gente Diz Diz Ficou uma belezura Ficou Meu papai Noel Olha Eu vou se invitar Suma Siga no canal Para você dar de presente Quero aprender Quero aprender a desfazer Quero aprender a fazer Esse trabalho Que fica magistral Quero aprender Então é aqui No ateliê Cláudia Velasco Eu vou embora Mas antes eu quero deixar Um beijo lindo No coração de todos vocês Foi Mas eu volto